O seu olho me seduz O seu corpo me completa Sem seu amor, sem seus beijos A minha vida é incompleta Com você me sinto um rei Sem você a saudade me deleta Se com você tudo é festa Te amar é o que interessa Pele com pele eu desejo Seu corpo colado no meu E acordar todo dia Ao lado seu Pele com pele eu desejo Seu corpo colado no meu E acordar todo dia Ao lado seu O seu olho me seduz O seu corpo me completa Sem seu amor, sem seus beijos A minha vida é incompleta Com você me sinto um rei Sem você A saudade me deleta Se com você Se com você tudo é festa Te amar é o que interessa Te amar é o que interessa Se com você tudo é festa E acordar todo dia Ao lado seu Ao lado seu Ao lado seu Ao lado seu Você prometeu Você prometeu me dar amor Até a morte nos separar Mas depois de alguns anos Você começou a brigar Briga por qualquer motivo Às vezes briga por nada Briga e até me obriga Dormir em camas separadas Não Você não tem o direito De destruir os meus sonhos Me deixando em fragmentos Ei, eu Estou a ponto de explodir Mude o seu modo de agir Salve o nosso casamento Pense mais um pouco Meu amor Para não se arrepender Pare de brigar comigo Pare de brigar comigo Mude o seu modo de ser Com brigas Não resolve nada O melhor é dialogar Pare de brigar comigo Mude o seu modo de ser Com brigas não resolve nada O melhor é dialogar De destruir os meus sonhos, me deixando em fragmentos Eu estou a ponto de explodir, mude o seu modo de agir, salve o nosso casamento Não, você não tem o direito, de destruir os meus sonhos, me deixando em fragmentos Eu estou a ponto de explodir, mude o seu modo de agir, salve o nosso casamento 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 Mas se puder me ouvir, tenha certeza, não vou desistir Cai a chuva ou faça sol Passe o tempo que passar Se o destino está traçado Um dia vamos nos encontrar Cai a chuva ou faça sol Passe o tempo que passar Se o destino está traçado Um dia vamos nos encontrar Sou inverno sem chuva Noite sem lua Verão sem calor Sou dono sem vento Árvores sem folhas Primavera sem flor Assim sou eu Assim sou eu Sem você aqui Minha fortaleza Para seguir Ah, mas se puder me ouvir Tenha certeza, não vou desistir Cai a chuva ou faça sol Passe o tempo que passar Se o destino está traçado Um dia vamos nos encontrar Cai a chuva ou faça sol Passe o tempo que passar Se o destino está traçado Um dia vamos nos encontrar Nos encontrar em algum lugar Cabisbaixo e desiludido Já não tem vontade de viver Meu coração parece masoquista Ele gosta mesmo de sofrer Senta coração que não bate Só apanha e espera Ainda um dia bater De amores por essa bandida Por quem deu sua vida E não soube lhe agradecer Desapega coração, desapega Desapega, desapega para não sofrer Desapega coração, desapega Desapega para não se arrepender Desapega coração, desapega Desapega para não sofrer Desapega coração, desapega Desapega para não se arrepender Cabisbaixo e desiludido Já não tem vontade de viver Meu coração parece masoquista Ele gosta mesmo de sofrer Eita coração que não bate Só apanha e espera ainda um dia bater De amores por essa bandida Por quem deu sua vida e não soube lhe agradecer Desapega coração, desapega Desapega para não sofrer Desapega coração, desapega Desapega para não se arrepender Desapega coração, desapega Desapega para não sofrer Desapega coração, desapega Desapega para não se arrepender Desapega coração, desapega Eu quero é namorar, quero noivar E depois me casar Eu quero é conhecer os seus pais E mostrar que sou um bom rapaz Eu quero é namorar, quero noivar E depois me casar Eu quero é conhecer os seus pais E mostrar que sou um bom rapaz A minha intenção com a sua filha é das melhores Prometo te amar nas coisas boas, nas piores Eu quero é viajar pra te mostrar todo o Brasil E registrar o que eu sinto por você infinito Deus criou o nosso destino Eu quero é namorar, quero noivar E depois me casar Eu quero é conhecer os seus pais E mostrar que sou um bom rapaz Eu quero é namorar, quero noivar E depois me casar Eu quero é conhecer os seus pais E mostrar que sou um bom rapaz Eu quero é namorar, quero noivar E depois me casar Eu quero é conhecer os seus pais E mostrar que sou um bom rapaz A minha intenção com a sua filha é das melhores Prometo te amar nas coisas boas, nas piores Eu quero é viajar pra te mostrar todo o Brasil E registrar o que eu sinto por você infinito Deus criou o nosso destino Eu quero é namorar, quero noivar E depois me casar Eu quero é conhecer os seus pais E mostrar que sou um bom rapaz Eu quero é ir com o Brasil Ele finalmente te limpa Eu quero é meu amor Eu quero é conhecer o seu dinheiro Bem cedo ela sai Precisa trabalhar Ela é dona de casa Família pra cuidar Deixa o café das crianças Me dar um beijo e se vai Nosso amor supera tudo Até a distância entre nós Essa mulher é meu número Nós nos amamos demais Não esqueço dela um segundo Nem tudo que ela me faz Mas que coisa louca Ficar pensando em você Sabendo que vai voltar Bem antes do anoitecer Mas que coisa louca Não canso de lhe dizer Você é meu número Eu amo demais você Deixa o café das crianças Me dar um beijo e se vai Nosso amor supera tudo Até a distância entre nós Essa mulher é meu número Nós nos amamos demais Não esqueço dela um segundo Nem tudo que ela me faz Mas que coisa louca Ficar pensando em você Sabendo que vai voltar Bem antes do anoitecer Mas que coisa louca Não canso de lhe dizer Você é meu número Eu amo demais você Mas que coisa louca Ficar pensando em você Sabendo que vai voltar Bem antes do anoitecer Mas que coisa louca Ficar pensando em você Mas que coisa louca Não canso de lhe dizer Você é meu número Eu amo demais você Eu amo demais você Difícil é passar uma noite Neste quarto sozinho Eu amo demais você A cama é uma moita de espinhos Se você não está Eu amo demais você Rolo de um lado pro outro Brigando com a solidão São teus meus pensamentos Minha alma, meu corpo Você me tem na palma da mão São teus meus pensamentos São teus meus pensamentos São teus meus pensamentos Minha alma, meu corpo Você me tem na palma da mão Relógio já são quase três horas E o sono não vem Os ponteiros parecem que choram Meus olhos também Ligo pro seu celular Não atende da caixa postal Na hora da raiva falou por falar Nossa história deu um ponto final Não faz assim comigo não, ô paixão Não faz assim comigo não Não faz assim comigo não Eu paro de beber, de fumar, de tocar violão Mas não faz assim comigo não Não faz assim comigo não, ô paixão Não faz assim comigo não Eu paro de beber, de fumar, de tocar violão Mas não faz assim comigo não No relógio já são quase três horas E o sono não vem Os ponteiros parecem que choram Meus olhos também Ligo pro seu celular Não atende da caixa postal Na hora da raiva falou por falar Nossa história deu um ponto final Na hora da raiva falou por falar Nossa história deu um ponto final Não faz assim comigo não, ô paixão Não faz assim comigo não Eu paro de beber, de fumar, de tocar violão Mas não faz assim comigo não Não faz assim comigo não, ô paixão Não faz assim comigo não Eu paro de beber, de fumar, de tocar violão Mas não faz assim comigo não Mas não faz assim comigo não Difícil é passar uma noite Neste quarto sozinho Ah, se eu sou fiel É o meu coração que é safado Você diz que todo homem é igual Que todo homem é cara de pau Você diz que eu gosto de gandaia Adoro um rabo de saia Mas é só impressão Você sabe que o meu coração é só seu É só seu Meu coração que é safado Sem vergonha e descarado Mas eu sou fiel Eu sou fiel Meu coração que é safado Sem vergonha e descarado Mas eu sou fiel Eu sou fiel Você diz que todo homem é igual Que todo homem é cara de pau Você diz que eu gosto de gandaia Adoro um rabo de saia Mas é só impressão Mas é só impressão Você sabe que o meu coração é só seu É só seu Meu coração que é safado Sem vergonha e descarado Mas eu sou fiel Eu sou fiel Meu coração que é safado Sem vergonha e descarado Mas eu sou fiel Eu sou fiel Eu sou fiel O amor é tão difícil de entender Sobre o amor não é tão fácil de escrever Eu falo por mim Que estou sofrendo tanto sem saber o porquê Será que estou fazendo tudo errado? Será que estou fazendo tudo errado? Dando amor demais A quem nem sequer me quer do lado Eu falo de mim Estou amando alguém que nem sequer sabe de mim Diga onde foi que errei Joga tudo em minha cara Fala logo que eu não presto Que o meu amor não valeu de nada Diga onde foi que errei Joga tudo em minha cara Fala logo que eu não presto Que o meu amor não valeu de nada 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 Será que estou fazendo tudo errado? Dando amor demais a quem nem sequer me quer do lado Eu falo de mim Estou amando alguém que nem sequer sabe de mim Diga onde foi que errei Joga tudo em minha cara Fala logo que eu não presto Que o meu amor não valeu de nada Diga onde foi que errei Joga tudo em minha cara Fala logo que eu não presto Que o meu amor não valeu de nada Não valeu de nada Não valeu de nada Não valeu de nada Não valeu Não valeu de nada Já tive amores Já me machuquei Mas dessa vez Eu não segurei Perdi meu amor Quem eu tanto amei Vou confessar Aí eu chorei E toda noite eu choro com saudade do meu bem Choro, 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 mas ela não vem Eu não aguento mais Eu não tô nada bem O que eu tô passando eu não desejo pra ninguém E toda noite eu choro com saudade do meu bem Choro, 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 mas ela não vem Eu não aguento mais Eu não tô nada bem O que eu tô passando eu não desejo pra ninguém Até meu cachorro viu que eu não tô bem Me vendo chorar Choro, choro, também Já tive amores Já me machuquei Mas dessa vez Mas dessa vez Eu não segurei Perdi meu amor Quem eu tanto amei Vou confessar Aí eu chorei E toda noite eu choro com saudade do meu bem Choro, 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 mas ela não vem Eu não aguento mais Eu não tô nada bem O que eu tô passando eu não desejo pra ninguém E toda noite eu choro com saudade do meu bem Choro, 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 mas ela não vem Eu não aguento mais Eu não tô nada bem O que eu tô passando eu não desejo pra ninguém Até meu cachorro viu que eu não tô bem Me vendo chorar Choro também Até meu cachorro viu que eu não tô bem Me vendo chorar Choro também Choro também Tão longe de casa O meu coração está queimado em brasas Se fecho os olhos Sonho com você Sinto tanto sua falta Tão longe de casa Em tudo que faço A solidão me arrasa Não dá pra conter a falta de você Estou voltando pra casa Agora mesmo Agora mesmo eu vou pegar o primeiro avião Vou de encontro a outra metade do meu coração Agora mesmo eu vou pegar o primeiro avião Vou matar a saudade do meu coração Vou matar a saudade do meu coração Agora mesmo eu vou pegar o primeiro avião Estou voltando pra casa Estou voltando pra casa Agora mesmo eu vou pegar o primeiro avião Hoje eu vou pegar o primeiro avião Hoje encontro a outra metade do meu coração Agora mesmo eu vou pegar o primeiro avião Agora mesmo eu vou pegar o primeiro avião Vou de encontro a outra metade do meu coração Agora mesmo eu vou pegar o primeiro avião Agora mesmo eu vou pegar o primeiro avião Vou matar a saudade do meu coração Do meu coração Do meu coração Do meu coração Vestido sensual Vestido sensual Mega e atraente Jeito de menina Sorriso inocente Nesse seu vestido azul Fino e transparente Corpo de mulher Perfeito e envolvente Provou no seu olhar Que sabe seduzir Que sabe seduzir No jeito de falar No jeito de sorrir É linda e perfeita Como a natureza Tem no seu encanto Brotando sua beleza Te levo comigo Te levo comigo se você quiser Te dou minha vida Te faço mulher Você vai ser minha menina Mulher Princesa, rainha, sereia Ela é Te levo comigo se você quiser Te dou minha vida Te faço mulher Você vai ser minha menina Mulher Princesa, rainha, sereia Ela é Provou no seu olhar Que sabe seduzir No jeito de falar No jeito de sorrir É linda É linda e perfeita Como a natureza Tem no seu encanto Brotando sua beleza Te levo comigo se você quiser Te dou minha vida Te faço mulher Você vai ser minha menina Mulher Princesa, rainha, sereia Ela é Princesa, rainha, sereia Te levo comigo se você quiser Te dou minha vida Te faço mulher Você vai ser minha menina Mulher Princesa, rainha, sereia Ela é Princesa, rainha, sereia Eu não vou mentir Se quer mesmo saber Se quer mesmo saber Eu não te esqueci E nem vou esquecer Sem você na minha vida Eu vou levando Vou levando a saudade de você Não tá fácil Não tô bem Tô pelejando Pelejando E não consigo te esquecer Mas se quiser me ver Ai, 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 ai Me tira do sufoco Ai, ai, ai É só me procurar Ai, ai, ai No fundo do bolsa Ai, ai, ai Mas se quiser me ver Ai, ai, ai Me tira do sufoco Ai, ai, ai É só me procurar Ai, ai, ai No fundo do bolsa Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Me tira do sufoco Ai, ai, ai É só me procurar Ai, ai, ai No fundo do bolsa Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Me tira do ps Eu não tenho Tei do semente que precisa regar pra nascer E me tira do chimor Precisa crescer, depois que cresce em amor Pode se transformar, quem ama cuida Não deixa acabar Assim é o amor, precisa ser regado De carinho e paixão, com falta de cuidado O amor pode morrer, quando o amor se vai Virar deserto, o coração Assim é o amor, feito uma semente Dentro do coração, enfrenta a tempestade Inverno, chuva ou verão A felicidade, amor eterno e emoção Feito semente, não precisa regar pra nascer Um sentimento que nasce, precisa crescer Depois que cresce em amor, pode se transformar Quem ama cuida, não deixa acabar Assim é o amor, precisa ser regado De carinho e paixão, com falta de cuidado O amor pode morrer, quando o amor se vai Virar deserto e virar deserto, o coração Assim é o amor, assim é o amor Assim é o amor, feito uma semente dentro do coração Enfrenta a tempestade, inverno, chuva ou verão A felicidade, amor eterno e emoção Assim é o amor, assim é o amor Assim é o amor, assim é o amor Eu conheço cada pinta do seu corpo Os detalhes, cada traço do seu rosto Eu vejo de olhos fechados E no mundo não vai existir ninguém Pra te amar como eu te amo não tem Não vai achar no seu cadávio Pra tirar a sua roupa Tem vários por aí Mas quem é que vai fechar o seu vestido Toda vez que for sair Pra beijar a sua boca Outras bocas vão pedir Mas nenhuma vai dizer Eu te amo Quando precisar ouvir Vai lembrar de mim E no mundo não vai existir ninguém Pra te amar como eu te amo não tem Não vai achar no seu cadávio Pra tirar a sua roupa Tem vários por aí Mas quem é que vai fechar o seu vestido Toda vez que for sair Pra beijar a sua boca Outras bocas vão pedir Mas nenhuma vai dizer Mas nenhuma vai dizer Eu te amo Quando precisar ouvir Pra tirar a sua roupa Pra tirar a sua roupa Vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Como dói carregar um sentimento incapaz de compreender A dor sentindo A dor sentida E no limite vive o meu coração sem saber o que fazer Da minha vida Da minha vida Eu queria controlar O que eu sinto Poder mirar Se eu pudesse escolher te amar Mas peço que me entenda Te amaria Te amaria sem medir Te amaria sem medir o amor Te amaria entre o choro e o riso Te amaria como ninguém jamais amou Te amaria como ninguém jamais amou Se eu pudesse escolher te amar Te amaria como ninguém jamais amou Te amaria como ninguém jamais amou Te amaria como ninguém jamais amou Te amaria de corpo e alma 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 Te amaria sem medir distância Te amaria sem medir distância Te amaria sem medir o amor Te amaria entre o choro e o riso Te amaria como ninguém jamais amou Te amaria como ninguém jamais amou Te amaria Oi, tudo bem aí? Eu não posso te ouvir Mas eu sei que aí de cima você tá feliz Sabe amor, eu não vou demorar Só quero te falar Tenho certeza você vai gostar de ouvir É que o seu coração mandou te dizer Que dentro de alguém voltou a bater Ficou sem você, mas nunca parou E tá por aí carregando o amor Eu não vou saber viver sem você Mas tenho a esperança de um dia te ver E o seu coração Ele vai bem E tá batendo no peito de alguém Oi Tudo bem aí Eu não posso te ouvir Mas eu sei que aí de cima você tá feliz Sabe amor Eu não vou demorar Só quero te falar Tenho certeza você vai gostar de ouvir É que o seu coração mandou te dizer Que dentro de alguém voltou a bater Ficou sem você, mas nunca parou E tá por aí carregando o amor Eu não vou saber viver sem você Mas tenho a esperança de um dia te ver E o seu coração E o seu coração Ele vai bem E tá batendo no peito de alguém Eu não vou demorar Eu não vou demorar Eu não vou demorar Pra falar de mulher Tem que ter poesia Tem que ter melodia E letra Uma joia tão rara A mais pura beleza Os teus lábios tem mel Uma doce princesa Tem amor de mulher Esposa e amiga Uma ótima mãe E tão boa filha Seu coração gigante É uma fortaleza Que por nada se abale Que não existe tristeza Tem que cuidar Tem que amar E dar atenção Amor profundo Eu te amo Amor profundo Tem que cuidar Tem que amar E dar atenção Amor profundo Eu te amo Amor profundo Amor profundo Amor profundo Amor profundo Amor profundo Legenda por Sônia Ruberti